E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como deixar o seu Outlook preto, que é basicamente como que a gente faz para deixar o e-mail Outlook no modo escuro. Então, eu vou ensinar para vocês o passo a passo pelo aplicativo no celular, tá? O passo a passo vai funcionar de forma bem simples, e você seguindo aqui junto comigo, você vai conseguir também mudar para modo claro escuro e cores do aplicativo, tá? Também vão ter outras cores que você consegue mudar facilmente, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no aplicativo e já ter logado na sua conta, né? E você percebe aqui que o meu Outlook, no momento, ele está claro, modo claro, com tema verde, ó. Ele está verdinho. Então, a gente vai mudar ele para modo escuro, para esse fundo aqui ficar preto, e a gente pode mudar também a cor onde está verde, tá? A gente vai mudar para modo claro e modo escuro e a cor de fundo, tá? A cor de destaque. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai clicar ali, ó, para a gente acessar as configurações, você vai clicar no perfilzinho ali em cima, que é o íconezinho do Outlook, né? Para a gente ter acesso ao menuzinho suspenso do Outlook. E você vai clicar aqui no botão de engrenagem, tá? Que está aqui a última opção nessa caixinha ali. Clicou nas configurações, ele abre para você outra página, você pode arrastar tudo para baixo, que aí vai aparecer aqui para você, ó, a configuração aparência. Então, se eu clico em aparência, ele abre aqui uma tela toda de tema, né? Para você poder alterar aqui entre modo claro e modo escuro. O sistema, ele vai seguir as configurações do seu celular, se o seu celular está no modo claro, o aplicativo também. Se o seu celular está no modo escuro, o aplicativo também. Aqui é essa cor de destaque aqui, ó, que está verde, eu posso colocar laranja, rosa, a cor que eu quiser que tenha aqui. E a gente tem essas cores aqui, orgulho, que também são umas cores mais legais, ó. Você consegue personalizar isso aqui para na hora que você for utilizar, ele está colorido, ao invés de cor estática, tá? Lá embaixo é o mais colorido. Então, quando você volta ali, ó, a gente tem aqui uma coisa mais personalizada, tá? Então, basicamente, é só você apertar o botão lá para modo claro e modo escuro para você intercalar entre as cores, né? O mais, galera, é isso. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!